E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dugger, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui a minha análise do terceiro episódio da série Halo, que chega pra gente aí no Paramount Plus, cara, apresentando aqui, finalmente, a Cortana. A Cortana aí, conhecida por todos nos jogos. Até eu que não conheço a Cortana nos jogos, conheço a Cortana, entre aspas, no Windows, né? Aí vocês me falaram no trailer da série que era por conta do jogo Halo, e aí eu fiquei, nossa senhora, minha cabeça explodiu, informação que todo mundo sabia, menos eu. Esse tipo de coisa. Essa Cortana aí, que vocês estão ligados, e ela tá sendo aqui apresentada na série pra gente. E eu tenho um detalhe aqui, cara, que é bem maneiro, que é a Jane Taylor, que faz a Cortana, a voz da Cortana. E a Jane Taylor faz a voz da Cortana em todos os jogos da franquia Halo, ou pelo menos onde eu pude pesquisar aqui, em vários deles. Tá ligado? Ela é a dubladora oficial da Cortana, e maravilhosamente aqui, ela está na série, olha que coisa sensacional, tá ligado? Antes da gente continuar com a análise dessa série, esse é só um spoilerzinho da análise aqui, porque a gente vai analisar o episódio como um todo. Se inscreva no canal, deixa o like, isso é muito importante pra ajudar a gente a continuar crescendo aqui na plataforma do YouTube. Então, baixa um pouquinho e se inscreva, realmente ajuda a gente. Se puder, se torne um padrim ou um membro aqui na plataforma do YouTube, padrim, site na descrição, ou membro aí do lado do botão se inscrever. Você pode ajudar esse canal a partir de um real e ter recompensas por isso, dependendo da plataforma que você escolher aí. Dá uma olhadinha e vamos lá falar desse episódio, aonde a gente começa aqui com a introdução de um planeta de reciclagem maravilhosamente bem trabalhado no CGI. E eu vou elogiar aqui, ao contrário de Cavaleiro da Lua, pra quem tá acompanhando as análises, que CGI maravilhoso, 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 eu tô brincando, tá? Maravilhoso, nossa senhora, que negócio sensacional, que negócio incrível, puta que pariu. Obviamente, nem todos os momentos da série até agora o CGI foi incrível, tá? Dá pra ver uma tela verde um momento ou outro, mas sendo bem sincero, é o, cara, é um padrão muito alto, muito alto. Tem hora que é inacreditável, que é, mano, quase cinema, assim, você fala, ei, 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 e esse começo de episódio foi meio que nesse sentido. Então a gente vai na campaneta ali de reciclar, a gente vê duas crianças trocando ideia, e a gente conhece ali a Mackay, ou Mackay, né? Não sei pronunciar o nome dela ainda, que é a menina lá, a humana, no meio dos Covenant, daquela loirinha, tá ligado? Que é interpretada e vivida pela Charlie Murphy, a atriz que faz ela aqui, e tem uma cena sensacional com ela no futuro, num episódio que é maravilhosa, onde ela tá indo ali, se infiltrando na nave da Nações Unidas ali, tá ligado? E caraca, moleque, ela manda bem. Uma que ela é linda, maravilhosa, isso aí tá tudo certo, e outra que, caraca, que cena maravilhosa, tá ligado? Ela chega assim, tipo, ah, me raptaram, me ajuda, não sei o que, estou meio perdida. Ah, elas fugiram, fiquei sozinha aqui, alguém pode me ajudar? Ah, e quando os caras recebem ela, saca? Ela começa a controlar ali umas lombrigas barra minhoca, uns negócios muito estranhos, parece que ela me controla isso mentalmente, com alguma conexão com essas criaturas, ou com esse ser, enfim, não sei se são seres vivos, ou são, sei lá, o que é aquilo ali, tá ligado? E ela também tem a espadinha na unha, aquela espadinha de laser, ela tem na unha, ou seja, ela não é mais tão humana assim, ou pelo menos ela foi modificada pelos Covenant pra poder ter algumas habilidades aí, e poder se virar sozinha, né? Que maneira, até achei estranho, que ela não levou nenhum soldado com ela, porque sei que ela ia ser infiltrada nas coisas e tal, e a mulher é bem capaz de se resolver sozinha no rolê, pelo jeito, né? Maravilhoso. Te ver essa cena aqui, cara, e ver que ela carrega aquele livrinho, dos anjos caídos, se eu não me engano, que é um livro que o menininho tá valendo pra ela, o primeiro namoradinho, aquela primeira coisa num planeta horrível, na vida horrível, e foi maltratada pela vida, a vida inteira pelos humanos, e aí quem salvou foi os monstros, tá ligado? Com outras intenções, mas foram os monstros, entre aspas, que a salvaram, então ela meio que não tem porquê se voltar contra essa raça, né? Então, assim, pra mim ela tá comprada como 100% vilã da história aí até agora, muito boa a introdução dessa personagem, e construção dela também nesse episódio. Lá nas Nações Unidas tá rolando um bagulho muito doido, tá rolando investigação paralela sobre o Waterfato, tá ligado? Enquanto isso, a doutora Halsey tá lá, tá, mano, tentando liberar a Cortana, fazendo uns negocinhos lá, os procedimentos, que é um clone dela mesmo, e a gente vê aqui a transformação desse clone, né, na Cortana. E que bagulho gráfico demais, maravilhosamente agoniante, eu fiquei muito chocado quando eu fiquei vendo aquela cena ali, tá ligado? Primeiro, a Cortana ali, ela conversa com ela, fala assim, ah, então deu certo, tal, mas morreu muita gente, pelo jeito, né? Ou seja, eles tão passando por todos os limites cientificamente aí, o bagulho tá ficando doido, a ética é um negócio que não existe pra essa doutora aí, entendeu? Morreu uma galera, e ela mata esse clone aqui de um jeito absurdo, ou parece que mata, né? Ela meio que puxa só o cérebro dela, de alguma maneira, pra dentro da máquina, saca? Pra aquele chipzinho que vai ser embutido ali na cabeça do Master Chief. Então o Master Chief tá fudido, é isso que aconteceu. É isso que aconteceu, porque agora ele tem uma voz na cabeça dele, literalmente. E essa voz é uma espiã, uma espiã, tá ligado? Da doutora, pra dentro da cabeça do Master Chief. E aí você fica assim, tá, cara, como a Cortana funciona? Ela é basicamente uma inteligência artificial, aí você meio que compra a ideia, que ela tá implantada na cabeça dele, e que de algum jeito ela se projeta nos cantos. Como isso acontece? A série não faz a menor questão de explicar. E eu acho que é até uma decisão sábia. É tipo, ah, mano, é assim, aceita, é o futuro, e tá tudo bem, entendeu? Porque se fosse explicar isso daí, ia dar uma dor de cabeça. Ia ser um negócio, nossa senhora, e podia ficar bem maçante. E bem desnecessário também, pra ser bem sincero, saca? Então, eles deram uma resumida aqui, pelo menos nessa parte de explicar o que é a Cortana. Ela é um inteligente artificial que interage com todos os sistemas da Nações Unidas ali, do rolê. E também controla, pode controlar o corpo do Master Chief completamente. Só que ela, a doutora ali, ela tá jogando com ele. Ela tá falando assim, então, vamos ver até onde a Cortana pode ir, que não afeta a interação do Master Chief, do John, com o interface ali inígena que traz as lembranças na cabeça dele. E vamos ver até onde a gente pode confiar na Cortana também, sabe? Um negócio meio que isso. Ela vai dando informações aos poucos. Ela tá soltando informações. Coisas que podem fazer a Cortana ali meio que se rebelar contra ela no futuro, não sei, saca? Mas ela vê que ela já reclamou umas duas, três vezes ali que ela não é uma assistente, entendeu? Ela não é uma assistente, ela não tá ali pra ficar de conversinha fiada, ela não tá ali pra ser babado do John, ela tá ali pra assumir o controle e ser uma ótima soldada. É basicamente isso. Ela tá querendo, inclusive, fazer essa missão dela. Mas volto a repetir aqui, que cena angustiante a cena que ela, da clone, vira a Cortana, saca? Além de um CGI bem feito, completamente bizarro ali, aquela agulha no olho. E ai, 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 entendeu? Ah, meu Deus do céu. Que negócio, assim, pra quem tem agonia, pra quem tem aflição, foi um negócio meio estranho de assistir. Eu pensei que eles iam cortar e não cortaram. Mostrou o negócio perfurando o olho. E ai, 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 entendeu? E ai, ai, ai. É uma série violenta, cara. Eu gosto disso. Porque, inclusive, na hora do Master Chief lá tirar aquela parada nas costas dele, Ele quer um negócio que inibe os sentimentos dele, basicamente. Por isso que ele não sente nada. Por isso que ele é meio robótico, saca? E mostra ele tirando a parada, colocando a faquinha atrás das costas, a Cortana ajudando ele. E removendo tudo isso meio graficamente, saca? Essa violência que mostra na série, tanto dessa parte, quanto da parte da cena lá, da McKay que entra na nave lá, tá ligado? Das Nações Unidas e mata todo mundo. É bem interessante, cara. É bem forte. Ao mesmo tempo, não é forte demais, tá ligado? Não é um gore, assim, absurdo, que vai satisfazer os desejos de pessoas por sangue. Mas é violento. Então, isso é bem legal. Isso mantém a série num tom bem maneiro. É isso que eu quero dizer, saca? Já a Quan Han tá lá, tentando voltar pra casa, entendeu? Ela não tá querendo ficar lá, não. Ela quer ir pra Madrigal e recuperar Madrigal. Tomar posse de Madrigal de novo. Falar assim, ó, vamos retomar ali o poder. Vamos dar o golpe nesse cara aí, porque esse cara aí não é o líder que esse planeta merece. O meu pai era sinistro. Deve ter um monte de gente que apoia meu pai, que tá vivo lá. Eu quero ir pra lá. Ele não gosta muito da ideia no começo. Passa o episódio falando não. E depois fala muito facilmente sim no fim. Só porque ela fala assim, eu posso te pagar se você me levar lá. Ele fala assim, eu vou receber. Ou você me paga, ou eu recebo pela sua cabeça. Porque você já tá me, sabe? Enchendo o saco. É basicamente isso que o Sauron tá pensando. Então, ele não tá muito aí não pra cumprir a promessa com o Master Chief. Ele tá indo mesmo, é ganhar uma graninha. Se ele precisa dessa graninha, eu já não sei. Porque ele comanda um planeta. Ou pelo menos ele administra esse planeta aí. Não sei se ele precisava dessa graninha. Mas o roteiro deu um jeito de levar ele pra Madrigal. Porque a McKay também tá indo pra lá. Pra quem não lembra, né? Ela meio que fala assim, bom, a pedra apareceu lá. Aquele aterfato. Então eu vou pra lá investigar. Ver se tem algum risquício de alguma coisa. Eu vou pra lá. Então vai ter um confronto aí em algum momento lá em Madrigal dessas forças. E um momento aqui bem interessante é quando o Master Chief meio que se apresenta de volta aos seus companheiros ali, né? Os outros Spartans e tal. E eles tipo, ah, pô, que bom que você voltou, Master Chief, tá? Aquele todo mundo meio robóticozão, assim, meio robozinho, saca? Aí aparece a Cortana do nada. Fala assim, oi gente, como é que vocês estão? Tô por aqui, hein? Vou ajudar vocês. É nóis. E aí você vê o Master Chief ali, o John todo encabulado. Falou, olha, isso aí é temporário. Esse negócio aí não vai durar. Não, vai sim. O John tá na sua cabeça, meu mano. Perfurou o seu cérebro pra poder tá aí, tá ligado? Então não vai sair muito fácil. Assim não. Mas, bom, é isso aí que tá acontecendo agora. E também tem um momento interessante pra caramba. Que é depois que ele tira o negócio que inibe os hormônios, os hormônios não, os sentimentos dele. Ele passa aí a andar de metrô. Aí o cara fala assim, pô, vou andar de metrô. Por que não? Eu nunca andei de metrô. E ele começa a olhar o céu, sabe? Ver a beleza das coisas, tipo, a música, o cachorro. E isso ativa uma memória nele de tentar, meu, cachorro, meu cachorro, eu tinha um cachorro. E ele vai pro Aterfato, abre o Aterfato lá, a salinha do Aterfato. Pega no Aterfato e lembra de muito mais coisas da onde ele veio, quem ele é. E a Cortana meio que tá ajudando ele, meio que com a val da doutora, pra descobrir até onde isso vai, saca? Porque o que deu a entender, a Cortana, quando assume o corpo dele e interage no objeto, o objeto não tá nem aí. Ou seja, tá ligado à mente do John, sabe? Quando o John toca ali, ele sente muito mais. Quando ele tirou aquele negócio que inibe os sentimentos dele, parece que ele sentiu mais ainda a interação com o objeto. E ele sentiu, e ele viu a mãe e o pai, e viu o objeto dele sendo enterrado. Eu desconfio que foi o objeto, eu acho que foi o cachorro dele. E isso vai ser traumático, se for, saca? Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio, tá bem interessante. A doutora foi pra lá, junto com o Master Chief e a Cortana ali, numa cena final interessante. Enquanto aquela galerinha ali que tá pesquisando o Aterfato paralelamente vai continuar pesquisando o Aterfato, enquanto a doutora não volta, tá ligado? Episódio incrivelmente incrível. Tá muito bom o Halo, o negócio tá assim ó, ó, daquele jeitão, tá bonito. Tô gostando de ver, fala pra mim o que você achou desse episódio, o que você tá achando de tudo isso até agora. Se inscreva no canal, deixa o seu like, e eu estou ansiosíssimo pra ver mais dessa série. E se você sabe quantos episódios é, porque eu não pesquisei ainda. Coloca aqui nos comentários, vamos trocar essas informações, trocar suas ideias, isso é bem importante. Se inscreva, deixa o like se puder, está no padrinho, um membro aqui na plataforma do YouTube. E muito obrigado, beijos na bunda, vocês são incríveis e maravilhosos. Valeu e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho